Você deve ter ouvido falar nos últimos dias de uma atual de Black Friday chinesa. Uma data especial do ano que você consegue comprar produtos importados com até 80% no AliExpress. O famoso e sumido bilionário Jack Ma resolveu usar a ocasião através da sua empresa, o Alibaba, para oferecer grandes descontos. Em 2021, 11 de 11, movimentou 139 bilhões de dólares em vendas na China, batendo o recorde de todos os anos anteriores. Essa data, traga pela empresa, veio para bater de frente com a Black Friday brasileira, sendo ainda mais chamativa para o consumidor final. Portanto, ela não foi feita para o importador formal, e sim para aquela pessoa física que quer comprar para uso próprio, e não para revenda. O que faz dela uma enorme concorrente para quem está comprando mercadoria para revender durante Black Friday. Muitos consumidores preferem fazer compras durante essa data chinesa, sendo ela inevitavelmente mais barata do que os produtos vendidos nacionalmente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que as empresas brasileiras fazem para lidar com essa data e sair na frente da sua concorrência. Se você costuma acompanhar os vídeos aqui do canal, você já está sabendo que a China é a maior fornecedora do mundo. Nessa lógica, já se entende que o estoque que eles possuem lá é muito maior do que os que a gente possui aqui no Brasil, tendo eles maior capacidade de atender grandes demandas como a Black Friday aqui no país. Foi pensando nisso que o AliExpress resolveu investir esse ano mais de 10 milhões em uma campanha de Black Friday, acelerando prazos de entrega e dando até 80% de desconto na plataforma, fazendo alguns produtos saírem com metade do preço do que é aqui no mercado brasileiro, e com altíssimo giro batendo de frente com o fornecedor nacional. Então se você é importador ou você que deseja começar a importar pra revenda não ficar atento, você pode acabar até perdendo venda. Sem um grande planejamento antecipado e uma ótima pesquisa de mercado, você pode acabar ficando sem estoque pra atender a alta demanda e tornar o que seria o seu maior mês de lucro em um grande fracasso. Mas por que essa data se tornou tão poderosa aqui dentro do nosso mercado? Já que é um feriado chinês e não tem nada a ver com o Brasil. O nome que se popularizou foi Black Friday chinesa, quando na realidade o nome oficial é Dia dos Solteiros lá na China. A origem do feriado é um tanto incerta, mas a que é mais aceita é que ela foi criada por alguns universitários da Universidade de Nanquim em 1993 pra contrariar o Dia dos Namorados. A data acabou caindo no gosto dos chineses e desde então vem sendo comemorada todos os anos. A origem do feriado em si é incerta, porém a transformação dela pra uma data comercial é bem conhecida. Em 2009 o grupo Alibaba resolveu oferecer enormes descontos incentivando que as pessoas comprassem presentes pra uso próprio, já que era Dia dos Solteiros. E aí a moda pegou e daí diversos varejistas começaram a seguir o conglomerado de Jack Ma, oferecendo descontos, frete grátis, cashback no dia 11 do 11. Por lá o período se tornou tão forte que em 2015 o e-commerce chinês faturou 14,3 bilhões de dólares, cinco vezes mais que a Black Friday e a Cyber Monday, que são duas importantes datas comerciais americanas. Em 2021, sozinho, o grupo Alibaba atingiu um GMV total de 84,5 bilhões de dólares durante os 11 primeiros dias de novembro até o feriado dos Dias dos Solteiros. No total, em 2021, o 11 do 11 movimentou 139 bilhões de dólares em vendas na China, batendo todos os recordes dos anos anteriores. Mas como que o mercado nacional tá lidando com toda essa explosão de vendas chinesas? A boa notícia é que essas duas Blacks, tanto a brasileira quanto a chinesa, ocorrem em datas diferentes. A da China geralmente é no dia 11 do 11 e a do Brasil no dia 24 do 11. Além do fato que o governo lançou um novo programa chamado Remessa Conforme, que taxa compras acima de 50 dólares, o que pode ser um empecilho para as vendas na plataforma. Sendo uma vantagem para o portador nacional, já que ele já arrecou com todos os impostos. Se você revende na Shopee, Magalu, Mercado Livre, você também pode aproveitar essa data. Grandes empresas usam essa data como um esquenta para a Black Friday do dia 24 do 11, oferecendo diversas vantagens, cupom, etc. em suas plataformas de e-commerce. Antes de entrar com o pedido de recuperação judicial, a Americana, por exemplo, anunciou em 2021 uma Super Live que reuniu diversos influenciadores, como Camila de Lucas, Bianca Andrade, Gil do Vigor e GK, oferecendo descontos de até 80%. Outra que importou a data para o Brasil foi a Shopee, que ofereceu uma série de benefícios para os clientes brasileiros, como cupons promocionais, frate grátis e descontos de até 50%. Então cabe a você também não perder esse timing. Preparar seu estoque, oferecer promoções competitivas, investir em bons anúncios e trabalhar bem suas estratégias de marketing online. Tá, mas como você consegue se preparar para essa alta demanda? Se antecipando, considerando que você já importa da China, você terá tempo para negociar com mais de um fornecedor para atender sua demanda, entender os prazos de produção, considerar opções de transportes e cumprir os trâmites burocráticos necessários para uma importação de sucesso. E se você ainda não tomou o primeiro passo para importar, você também terá mais tempo para avaliar novos fornecedores. Encontrar fornecedores confiáveis e gerenciar logística são processos difíceis. Nós da China Link Trading possuímos escritórios presenciais lá na China, nas cidades de Guangzhou, Hong Kong e Shenzhen. De lá nós fazemos as inspeções de qualidade de produtos e auditoria de fábrica. Garantindo segurança e eficiência da produção da sua mercadoria. Certificamos que a fábrica existe e que ela tem capacidade de suprir a sua demanda. Em relação a prazos, recomendamos começar o processo de importação com pelo menos 6 meses de antecedência. Anuícias e documentações. Ter o radar atualizado com a sua capacidade de importação e a regularização de certificações e análises específicas para determinados produtos. Como Inmetro para brinquedos e Anatel para eletrônicos. Isso é crucial para evitar atrasos na liberação aduaneira. Por fim, pesquise de produtos tendências para Black Friday. Os produtos que os consumidores estão mais ansiosos para adquirir durante essa data. Analise as tendências de consumo atuais e antecipadas. O que os consumidores estão procurando? Quais são os produtos em destaque nas redes sociais, nas principais plataformas de e-commerce? Por exemplo, se a busca por produtos de beleza está cada vez mais forte, você pode considerar importar cílios postiços. Outros exemplos de produtos. Brinquedos e produtos infantis. Brinquedos interativos ou jogos educativos são uma ótima. E fizeram bastante presença na feira de cantão esse ano. Caso você não conheça a Disney dos empresários, a maior feira multissetorial do mundo, com milhares de fornecedores chineses, eu vou deixar um card aqui na tela falando tudo o que você precisa saber sobre a Canton Fair. Produtos de casa e decoração, itens de cozinha, também marcaram bastante presença na feira. Formas e talheres de silicone e itens de decoração sazonais, como o Natal, são uma boa a depender do seu negócio. E assim vai. Mas a grande sacada disso tudo é que aqui nós da China Link Trading conseguimos te auxiliar em todo o processo burocrático e logístico da sua importação. Desde a busca de um fornecedor confiável direto da China com o nosso escritório lá, até a mercadoria chegar na porta da sua empresa. Te garantir eficiência, segurança e tranquilidade no seu processo de importação. Proporcionando a você focar única e exclusivamente na revenda do seu produto. Sem ter que se preocupar em lidar com diversos trâmites burocráticos e com o perigo de uma importação mal sucedida. Por deixar alguns pequenos detalhes que podem tornar um mês de grande lucro e um mês de grande prejuízo. A Free Week da China Link veio para oferecer mais de 30% de desconto na sua consultoria de importação. Tem o sonho de importar, mas tem medo de cair com um fornecedor que não seja confiável? Entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar. São mais de 30% de desconto, mas só até dia 24 do 11. Se eu fosse você, eu não perderia.